Salve meus amigos, tudo certo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Tranquilinhos? Vocês sabem, quando eu apareço aqui no nosso container, é pra fazer o giro da semana pra te atualizar com as últimas informações que rolaram nesses últimos dias. Vem comigo, prepara o seu café e vamos dale! Se você não gosta de café, pega um suco, pega um chá, pega uma cervejinha, fica à vontade. Vamos! Primeiro, eu quero te pedir, claro, pra você se inscrever em nosso canal, você sabe, aqui no último março a gente faz avaliações dos modelos, lançamentos, sempre estamos em primeira mão nos eventos que rolam aí no Brasil, passando por um momento pandêmico aí, mas quando voltar ao normal, nós estaremos presentes em praticamente todos os eventos e também aqui no caso do giro da semana, a gente te mostra algumas notícias lá de fora ou então algo curioso ou algum lançamento que está pra rolar, como essa nossa primeira notícia. A Jeep finalmente mostrou as caras de como será o seu novo SUV de sete lugares, Jeep Commander. Bora ver! O modelo que será lançado oficialmente no dia 26 de agosto desse ano de 2021 será produzido em Goiânia, lá em Pernambuco, a partir do mês que vem, juntamente com seus irmãos Renegade e Compass e com a sua prima do interior, Fiat Toro. O modelo, além de estrear uma nova identidade, traz também um novo nome para as versões, Overland. Pelo que o vídeo mostra, será a versão topo de linha. Pelo que a gente pode ver, o Commander terá faróis full LEDs e também as lanternas com a mesma tecnologia. Como no Compass, ele virá também com um painel de instrumentos virtual, com tela de 10.25 polegadas, que pode ser personalizada. O que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi a qualidade do acabamento interno. Não só externo, quanto interno. Por fora, o nome Commander tem um revestimento em cobre, que deixa bem elegante, e por dentro, todo o painel é revestido em camurça. Luxo demais! O console central, do apoio para o braço, também é revestido, só que em couro, e com inscrição Jeep 1941, para, é claro, reviver a história. O Commander deverá chegar ao Brasil com duas motorizações, 1.3 flex e 2.0 diesel, só que o 2.0 diesel com um pouquinho mais de torque, 35.7. Os preços e outros detalhes do Jeep Commander nós vamos saber a partir do dia 26, então fique ligado no nosso Instagram, porque Clayton Souza estará lá, nesse mesmo dia eu estarei no lançamento do novo Creta, mas não conta para ninguém. Então, para acompanhar esses modelos, essas imagens, esses modelos não, para acompanhar as imagens lá do lançamento em primeira mão, siga a arroba Última Marcha Oficial e fique ligado, logo em breve também tem vídeo aqui com o Clayton testando o carro, porque nós vamos poder fazer o test drive, então teremos já uma avaliaçãozinha rápida ali, primeiras impressões do Jeep Commander. Eu estou ansioso, hein? Estou ansioso. Ser cringe está na moda, não só na internet, mas na vida de várias pessoas que gostam do passado, inclusive eu sou um crinjaço, você pode me seguir lá no arroba João Fusquini e perceber isso de perto, ver as minhas fotos, ver os meus posts, eu estou sempre fazendo piadinhas de tiozão da maior qualidade, então por favor me siga também no Instagram. E como reviver coisas do passado é legal, a Lamborghini resolveu fazer isso com um dos modelos mais icônicos da história. 50 anos depois, o Lamborghini Countach está de volta. Na última semana a marca revelou oficialmente o modelo lá nos Estados Unidos. Com produção limitada a 112 unidades, o esportivo traz visual retrô em um motor V12 híbrido de 814 cavalos. Tá bom pra você? Esse conjunto é capaz de levar o cupê de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. A velocidade máxima encosta ali nos 355 km por hora e nesse caso ele também traz um sistema de frenagem regenerativa que permite carregar a bateria em movimento e poder gerar também potência para a aceleração. No desenho, apesar de ser um carro super moderno, ele lembra muito o seu antecessor. Dá pra perceber claramente essa referência na frente, com o capô mais achatado e os desenhos também dos faróis. O nome fica também cravado ali na frente, acompanhando todo o desenho belíssimo da carroceria, que fica bem baixinho. Coisa linda demais, né meu velho? Se você digitar no YouTube ali, Lamborghini Contest 2021, já tem alguns vídeos de uma galera lá da gringa, os jornalistas gringos acelerando o carro. Pô, coisa linda demais, fino, fino, fino. Então é isso meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like. Nos siga também nas redes sociais, como eu disse, arroba Última Marcha Oficial, João Fuschini. E se você quiser seguir o Cleitão também, arroba Cleiton Souza Oficial, beleza? Estamos esperando vocês aqui na próxima semana ou aí no meio também com algum lançamento, algum test drive. Valeu, forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau.